Ai, cara de boa! Espero que vocês sejam bem, né? Porque eu tô mais pra... Eu não tenho roupa, juro pra você. Primeiro caso, quis um bazar beneficente. Eu vendi 90% de todas as roupas que eu tinha no meu guarda-roupa. Quando eu tive a ideia de fazer um bazar e vender minhas roupas, o que eu pensei? Hum, vou cobrar ingresso. Doei 100% do valor dos ingressos. E o valor que eu arrecadar com a venda das minhas roupas, eu vou usar pra comprar roupas novas. Vamos vender tudo! Roupa nova! Aí, o que é que eu fiz? Doei tudo, o coração falou mais alto, doei o valor das roupas também. Tudo bem! Vida que segue. Porque até a vida segue e você não tá me seguindo. Ah, já foi boa! Segue esse canal lindo aqui, desse YouTube. E a doc, mas segue mesmo. Tudo bem, vida seguiu, você também. Seguimos firme. Segundo caso, fiz uma cirurgia de lipoaspiração e de peitos. Aí, aquelas 10% de roupas que sobraram no meu guarda-roupa, não servem. Mas não cabe porque agora você está muito mais magra. Não, meu pequeno polegar, ainda não. Elas não cabem porque eu tenho que ficar usando essa cinta aqui o dia inteiro e quatro placas dessa grossura. Eu tenho uma placa aqui na frente, tem outra placa nas costas e tem duas placas na lateral. Aí, a minha cintura fica bem maior do que era antes e as minhas calças não fecham. E as camisetas que não são camisetões assim? Eu não consigo mexer direito o meu braço, não posso levantar o braço muito. E não dá pra estar em Los Angeles e tirar fotos assim, não é mesmo? Por isso, vou aproveitar essa cidade linda, cheia de lojas grandes e brechós gigantes. Pra gente ver o que a gente acha pra dar um trato nesse visu aqui. Sigam-me os bons! E não tem lugar melhor pra gente fazer compra em Los Angeles do que Mary Rose. Para de estourar! Mary Rose, essa loja tem as roupas mais aleatórias que vocês possam imaginar desse mundo. Não é pouco, é muito. E pra ajudar aqui, a gente ia escolher as melhores roupas para vocês. Segundo ela, eu não tô comprando as roupas por mim. Estou comprando para fazer conteúdo para você. Então tudo isso é para tu. Mentequente! Samba! Não, tem que sambar. Eu não sei. Mentequente vai me ajudar. Vamos comprar roupa. E vocês também vão me ajudar a comprar algum look bem. Eu fico olhando sim, eu não vou ajudar vocês. Você sim, mas você vai sempre ajudar a Day. E a Fê só fala que você tem que ajudar em tudo, né? A gente não fala com o Baj Bebê. A gente fala sim! Parece que você é bem-vinda. Mas veja só. Então, gente. Na Melrose a gente achou nada. Você achou alguma coisa na Melrose? Ah, tinha umas roupas muito diferentes, né? Mas assim, você entrava e era tipo 300 dólares uma roupa. Aí eu me recuso. Aí agora a gente veio para o Outlet. Estamos aonde aqui? Citadel. Citadel. É o Outlet que tem um bilhão de lojas. Diz que tem desconto. E agora a gente vai comprar alguma coisa. Porque pelo amor de Deus, eu não tenho roupa. T-Fit. Vamos lá. Olha essa corrente. Nossa, olha só. Dança. Primeira loja que a gente entra é a loja da Disney. Não vamos encontrar nenhum look aqui, mas a gente não é look. Viemos comprar roupas na loja da Disney. A gente não tem maturidade para comprar roupa. Por que a gente está fazendo aqui? Porque eu quero esse aqui. A perca de foco. A gente foi na loja da Adidas. E aí eu comprei algumas coisinhas que depois eu vou mostrar para vocês em casa. Mas os camisetões, ó. Agora a gente está na ATM. Que é tipo uma Forever daqui. Eu estou numa fase muito cheguei, tá ligado? Muito colorida. De gola e manga comprida. Aí eu vou provar essa verde, essa preta, essa de zebra e essa de brilho. O que você acha? Nunca estive tão gostosa na minha vida. Quer comer a minha pizza? Oi! Estou aqui no quarto da minha casa. Ha! Alva! Tivemos um imprevisto em Los Angeles. O que dificultou que a gente terminasse nossas gravações lá. Fiquei doente. Aí eu fui para o hospital lá. Foi bem burocrático. Nossa, eu preenchi a mesma folha 200 vezes. Preenchi a mesma informação 200 vezes. Aí entrou o enfermeiro e perguntou a mesma coisa de novo. E eu fiquei, o que que está acontecendo? Tomei duas injeções. Uma em cada banda das minhas bundas. Eu só tenho uma bunda. Uma em cada banda da minha bunda. Foi bem doloroso. E aí eu fiquei de cama por três dias. Olha que maravilha, né? É lindo. A gente está em outro país de cama. Por isso eu achei melhor. Está recomposta aqui em casa. E mostrar todas as minhas comprinhas. É, não tem como a gente comprar coisa nos Estados Unidos e ir para aqueles outlets sem comprar coisa da Gap. Porque é impressionante. Cara, tinha muita gente que vinha trazer muamba dos Estados Unidos e vendia as coisas da Gap absurdamente caro. Absurdamente caro. Só que se você for no outlet da Gap, Gap, não sei, é tudo muito mais barato. Tipo, você compra casaco por 15 dólares. Então a gente comprou bastante coisa. Inclusive, essa calça aqui, ó. Aqui, ó. E eu fui comprar um casaco porque eu queria montar um conjuntinho de calça preta e casaco preto para eu ir na casa dos pais dela. Sabe aqueles conjuntinhos que as vó vai andar na rua? Fazer cooper? Fazer cooper. Aquelas mulheres que correm assim rua. Então era esse tipo de roupa que eu queria. Eu queria montar esse conjuntinho. Eu quase peguei pink. É, na etiqueta lá no balcão estava dizendo que os casacos estavam 29 dólares. Eu falei, quando eu cheguei no caixa, a mulher queria me cobrar 40 dólares. Eu falei assim, não, não. Aí a mulher falou. Eu falei, não. E aí a gente deixou o casaco. Aí eu cheguei aqui em casa e fiquei muito triste que eu devia estar trazendo o casaco, sabia? Ah, mas era um casaquinho feio. Era um casaquinho preto básico que você pode usar todo dia. A gente tem que ter roupa básica. Não, não, não. Um casaquinho básico que eu vou ver 30 dólares. Hoje eu fui pegar uma roupa para sair de casa. Eu queria fazer um conjuntinho. Aí eu tive que botar um negócio nada a ver. Choro. E acabou a discussão. Eu comprei essa calça preta que eu estou usando. E essa calça aqui de moletom também. Bem de fazer Cooper. Bem de fazer Cooper. Não tem nada demais na calça. É tipo isso. Enfim. Ah, eu também comprei essa aqui. Que é igual a dela. Que é muito mais bonita. Não sei por que eu não peguei dessa. É. Tira o olho. Tira o olho. Ela sempre compra as roupas melhores que eu. Não sei por que eu não compro tudo igual. Fala sério. Ela chega na loja. Tem tipo 30 milhões de camisetas legais. Aí ela olha aquela camiseta que ninguém vai gostar. Que nem ela vai gostar. E ela compra aquela camiseta. E depois ela me diz. Ah, mas eu não comprei as legais. Eu fico. Eu vou. Vamos chegar nessa parte. Porque ela comprou uma camiseta nada a ver. E eu comprei uma camiseta tipo. E ela ficou. Ai, a sua ficou muito mais regala. A minha não é tão legal. Mas daí sabe o que eu faço? Ah, se eu uso a camiseta dela. Enfim. Aí eu comprei esse moletom aqui também. Esse que é bonitinho. É de fazer Cooper. É de fazer Cooper. Mas ele parece de fazer Cooper. Tudo da Gap é de fazer Cooper. Mas é de fazer Cooper. Indo pra universidade. Pra Harvard. Não parece que eles gostam? Hum, você estuda na... Gap. Na Gay Academy Pride. Se teve uma época que saiu que Gap era gay and proud. É, faz sentido. Será que era? Acho que não. Acho que deve ser Gary... Não sei o que. Gary Antonio Patterson. Acho que era. Cadê meu celular? Vou procurar. Achei o site na internet. E se tá na internet, é verdade. Falando que é mentira esse negócio de que Gap significa gay and proud. Mas que ficou muito famoso em São Francisco e a galera de lá que criou e daí virou isso. Ó, o rumor de que Gap significa gay and proud tá rodando o mundo aí desde 96. É, tipo, foi muito tempo que a galera tá espalhando esse negócio aí. Fake news. Mas na verdade, Gap não é uma sigla. É tipo, Gap mesmo. É uma palavra. O que que é Gap? Ó, o nome Gap vem de lacuna ou brecha. É uma expressão que voga na época usada para designar a geração Gap. Jovens entre 12 e 25 anos que estavam na lacuna entre crianças e adultos. E que começavam a ganhar espaço e a conseguir mais poder de compra. É por isso que ficou famoso gay and proud. Porque o motivo de ser Gap é uma bosta. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Bom, tá bom então. Aí eu comprei uma ovelha. Isso aqui é tão gostoso. Sim. Olha de perto. Esse aqui foi 19 dólares. 19 dólares. 19 dólares. E sabe quem gostou e agora quer usar? Hum, não faço ideia. O que mais você comprou na Gap? Fala, bora, sai aqui mesmo. Eu só comprei duas calças. Nossa, eu provei tanta coisa naquela loja. Na hora da ditas eu comprei duas camisetas. Que eu já usei as duas. Então uma tá suja e a outra tá molhada. Mas a gente vai mostrar mesmo assim. Peguei essa laranja aqui. Cara, ela é incrível. Ela é simplesmente uma camiseta laranja que tem um mini símbolo da ditas aqui do lado. É. Ela é incrível. Maravilhosa. Eu amei demais essa camiseta. E quanto que foi? Ah, sei lá, né? Nunca saberemos. E aí, essa aqui que tá molhada, por isso que tá amassada. Tem isso aqui nas costas, ó. Não faz essa cara não, que você já até usou minha camiseta. Não usei. Se eu me encontro da cara de pau. Não usei, não usei, não usei. Como não usou? Não usei. Olha, isso aqui é muito legal, cara. Eu amei essa estampa das costas. De uma propaganda de refrigerante de 4 dólares e 99. Não é de coisa de músculo? Ah, é um energético, um power drink. Ah, eu comprei essa paquinha aqui também. Essa é legal, essa é legal. Ah, a minha camiseta é legal da propaganda de energético. Tá tudo bem. Comenta aí, propaganda de energético é legal ou não é? Comenta aqui embaixo. Hashtag Tinkin. Hashtag nenhum Tinkin. Ah, eu comprei isso aqui que eu tirei muitas fotos e postei no Instagram. Que vocês viram porque, tipo assim, eu amei demais. E comprei na Forever. Quanto que foi isso aqui? 8 dólares? Cara, é muito incrível. Eu comprei na sessão masculina. E ela é super comprida. Aparece o vestido e tem manga comprida e tá escrito... Tá chum chum chum. Tá chum chum chum. Aqui ó. Tá chum 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 chum. Tá chum chum chum. E tem vários selfies do Pikachu. Não é selfie. Porque ele não tá segurando seu bar em nenhum lugar. Cara, não é assim. Selfie não significa que tem o braço. Selfie significa que é uma foto da cara. Uma foto da identidade é uma selfie. Não, porque não foi você que tirou. Mas eu posso botar no tripé, eu vou botar na janela, botar o temporizador e... Não, é uma selfie. É uma selfie. Eu tirei sozinha. Não é esse o conceito que você falou? Selfie você faz sozinha. Então, certeza que o Pikachu tirou sozinha essas fotos. Então, é uma selfie. Tá bom. Foi uma selfie. Aí, a gente foi numa loja de camisetas aleatórias. Na verdade, tinham muitas roupas aleatórias, só que elas eram meio caras. Só que tinha promoção. Duas por trinta. Duas por trinta. Duas por trinta. Porque uma camiseta é caro. Mas eu achei as estampas muito legais. E daí, essa é a história do... Tem trinta camisetas legais e ela escolhe a menos legal. Eu peguei essa aqui, do dragão. Pegou essa aqui. Tá, a Ju pegou o dragão. Que nem é tão legal assim. Eu peguei uma camiseta que parece super coreana. Olha lá, e não é um dragão, né? É um dragão. É. Ah, é o demônio. Ela comprou uma camiseta do capiroso e tá falando que é legal. Não pode. Não é de azul. Eu peguei uma camiseta muito melhor. Muito melhor. Não tem como comparar. Eu peguei aqui, ó. É um dinossauro. Olha se não é a estampa mais maravilhosa e perfeita que você já viu na sua vida. Parece aquelas camisetas que vem de brinde do Mescal Cereal. Não parece camiseta de brinde. É um dinossauro maravilhoso. Sabe por que que eu não comprei o moletom que eu falei que era mais legal dela da Gabi? Porque eu entrei numa loja aleatória e comprei esse aqui que não tem marca nenhuma. E eu achei parecido. Ai, foi na Rosa. Comprei na Rosa esse aqui. Porque na Rosa eu fui no primeiro dia. E daí depois eu me arrependi. Porque a gente ia comprar do S e daí eu não podia pegar da Gabi. Eu acho que foi o mesmo preço. O Ross não tá valendo muita pena, não. Vocês sabem o que é Ross? Ross é uma loja muito grande. Uma loja de departamento gigantesca. Tá, vamos começar mais do começo ainda. A marca foi lá e lançou uma coleção. Aí a novidade. Uhuuu! Todo mundo quer. Aquelas peças que ninguém quis quando a marca falou uhuuu! São mandadas pro outlet onde são vendidas mais baratas. Aquelas peças que ninguém quis comprar nem no outlet são mandadas pro Ross pra teoricamente serem vendidas mais barato ainda. Só que eu tenho muitas ressalvas em relação a Ross porque tem muita coisa lá que tem uma qualidade muito zoada. Aí eu fico tipo assim, será que isso aqui é original mesmo? Só que tem algumas coisas legais. Só que você tem que garimpar muito porque lá vem de roupa, sapato, utensílio de casa, brinquedo, tapete, papelaria, tudo. Vende tudo. Então eu fui lá e comprei isso aqui na Ross. Enfim, foi por aí que eu contei tudo isso. Mas eu comprei uma coisa legal na Ross. O que você comprou de legal na Ross? Um casaco de pelinhos azedas. Esse que é o original. Ai, 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 peri, peri, peri. Coisa de gente velha que sai pra fazer cooper na rua. Elas tem cãibra. Ai, ai. Nada contra a gente velha que sai pra fazer cooper na rua. Eu tô com 27 anos e logo eu serei uma gente velha que sai fazer cooper na rua. Acontece com todo mundo. Mas não é maravilhoso? É incrível. Eu vi incrível. Sim! Ficou com uma raiva porque eu fico 30 anos na Ross, não acho nada que presta. Ai eu tava de cama, ela foi sozinha na Ross e voltou falando Ah, eu achei o moletom vinho da tia do seludo. Caguei! Na internet eu vi que aqui tava 700 reais e eu paguei 30 dólares. Tava 700 reais? Uhum. Daí a gente converte os 30 dólares em reais e dá 700 reais, gente. É, o dólar tá meio caro, realmente. Mas daí foi só isso que eu comprei mesmo na Ross, eu acho. Esse aqui também foi da Ross. Isso, enfim. É só uma camisa xadrez. Mas é uma camisa xadrez linda. Linda, né? Bem bonita. Enfim! Aí a gente entrou na loja da Converse e é impressionante como a All Star é cara nos Estados Unidos. É mais caro do que você comprar aqui. Aí a gente comprou camiseta porque tava na promoção de 2 por 30. Se a gente for converter, 15 dólares. Não, mas é uma camiseta de marca que aqui você encontra, sei lá, por 200 reais. Se você for tentar comprar. Eu não pagaria 200 reais uma camiseta. Eu sei, mas é uma camiseta que as pessoas não têm. É, aí a gente escolheu essa aqui, que olhando agora parece que foi feita com canetinha, né? Poderia fazer. Quer me dar? Não. E a gente pegou essa aqui também, que é algo simbolo tradicionalzinho lindo, maravilhoso. Clássico, né, amores? Ah, tem mais uma coisa que eu comprei na Adidas. O que? Ah, é? Essa mochilinha. Essa sim foi boa, né? Essa foi legal. Essa compra foi legal. Olha que bonitinha. O que tem ali dentro? O que tem aqui dentro? Você nunca ia adivinhar. Muitos remédios. É bolsinho de remédios. É a pessoa perebada nos Estados Unidos. Ah, inclusive eu queria mostrar pra vocês, olha que legal, que gringo. Olha que gringo. Gente do gringo. Esses potinhos de remédio. É muito americano. Parece aquelas pessoas que abrem aqueles armários nos filmes e tem 20 remédios, elas tomam todo remédio e morrem no banheiro. Próximo. Próximo. Duas lojas que você não pode deixar de ir se você for nos Estados Unidos. Na verdade você pode, né? Por que você não é obrigada a nada? É, parece aquelas pessoas... Ai, você não pode deixar de ir nos parques na primeira classe, você não pode ir pra Los Angeles e não comer num restaurante de 500 dólares. Oh my God. Pode, você pode. Mas essas duas lojas que eu considero importantes, que a gente sempre passa, é a Forever. Embora eu nunca achei merda nenhuma, só achei minha roupa do Pokémon, tá cada vez pior, cada vez mais decadente a Forever, vamos combinar. Mas tá ligado que tá falindo nos Estados Unidos. É, tá falindo, né? Então, é por isso. E a 8AM, que é tipo roupa feminina, né? Acho que não tem muito masculino lá, né? Tem. Tem bastante, sim. É tipo, as roupas da 8AM, elas se comparam a Renner e C&A. Mas dá pra pegar umas coisas bem legais lá. Eu comprei várias blusinhas de gola alta e manga, porque eu queria fazer esses looks de botar por baixo da camiseta. Então eu peguei uma pretinha básica. Uau! Só tem nos Estados Unidos. É, só lá que você encontra. Aí eu peguei essa pink, que eu amei e usei um bilhão de vezes já. Uau! Só tem nos Estados Unidos. Eu falei que era tipo Renner e C&A. Não é que são coisas, tipo assim, nossa, excepcional. Mas é coisa legal, deixa eu mostrar. Aqui é a comprinha, não é a comprinha diferente. A comprinha, não é tipo a comprinha excepcional. Não é tipo a comprinha, ai meu Deus, não é o que eu comprei. Não comprei merda nenhuma de diferente. Deixa eu mostrar o que eu comprei. Você comprou uma coisa muito diferente, gente. Aí eu peguei essa aqui que brilha. Ah, essa aqui é legal, gente. Essa aqui é diferente. É uma zebra de Chernobyl. É uma zebra neon. Só que ela é impressionante, cara. Eu usei por meia hora, tá cheirando sovaco. Mas o problema não é da blusa, né? Não, é que tem blusa que absorve mais o cheiro, tem blusa que não absorve mais o cheiro, né? Acho que o problema não é blusa, né? Não, o meu sovaco é assassino, eu sei. Mas as outras não estão cheirando, então o problema é da blusa. Que saco, eu não vou fazer uma colher, ela é insuportável. Saco! E eu te zoando e eu comprei uma também, você tá listado. Bem diferentona. Nossa, uau. Essa galineta aqui não tem nenhum lugar. Não, mas a malha dela é... Você tem que falar, a malha dela é maravilhosa. Onde você comprou? Na IG? Na IG? Tem coisas legais, gente. São malhas legais. Tipo, não são coisas assim, tipo, nossa, super diferentes, mas... Tem uma qualidade legal. Eu comprei um Vans de oncinha. A Ju ficou possessa, porque ela não queria que eu comprasse um Vans de oncinha. A gente rodou aquela loja inteira. Como é que ela não queria que eu comprasse? É porque a Ju, ela acerta mais na roupa do que eu. Se deixar, eu misturo tudo. E daí fica um negócio meio confuso. Aí a gente foi na Vans e eu falei assim, me ajuda a escolher um tênis. Aí, cara, quando eu vi isso aqui, eu falei, meu. Eu amei demais esse tênis. Sério, é muito minha cara. Parece que foi feito pra mim. Me conta aí nos comentários, você usaria um tênis de oncinha? Porque isso aqui nem é o tênis mais chamativo que eu tenho. Eu vou te mostrar daqui a pouco. Esse é meu favorito. Sério? É. Teu favorito? Meu favorito. Ah, não é tanta coisa assim. Mas ele é maravilhoso, foi barato. Foi mais barato do que as camisetas. Quantos pagou? 15? 14 dólares. Esse suéter aqui de Natal, que ele tem uma golona. Cara, mas ela ficou muito linda nesse suéter. Ele é maravilhoso. E ele é muito grosso. Vocês não tem noção. É tipo, pra passar o inverno no Canadá. Eu não sei que Natal que ela vai... Ela tá achando que vai passar aqui no Brasil com esse suéter. Filha. Filha. Mãe. Filha. Mãe. Eu vou levar ele pra quando a gente vai pro Canadá. Pode ser daqui a 10 anos eu vou ter esse suéter. Pensa num suéter grosso, de uma marca. Ele custou 14 dólares, mais barato que uma camiseta. Ele é meu, né? É verdade. Na verdade, essas promoções de duas camisetas por 30 dólares foi o mais de altíssimo, né? Talvez sim. Mas a Vans é barata. A Vans você compra três camisetas por 30 dólares. Aí vale a pena, porque aqui uma camiseta da Vans é 120 reais, 150 reais. Five below! Five below! Agora sim a gente tá falando de comprar coisa barata. Porque Five below é uma loja que tem de tudo também. E eu comprei uma máquina de fazer algodão doce. Que eu vou testar aqui no canal. Por 5 doletas. Não dá nem pra falar que é 5 Obaminhas, né? Igual nas épocas dos vídeos de compra no AliExpress. Laís. Não, é que quando eu fazia vídeo de comprinha no AliExpress... Lá, a galera da antiga tá ligada. Eu falava assim, foram 5 Obaminhas. Só que eu não vou falar 5 Trumpzinho. Você pode falar tipo, ah, 5 dólares, 200... Dólares! De Dona Sauros. Então tá, Five below. Five below. Five below. Na verdade a gente não comprou muita coisa lá. Mas eu comprei essa camiseta aqui da MTV. Que ela é muito legal e ela tá molhada. Cara, mas essa camiseta eu acho que foi a melhor compra desse... Ah, pronto, encheu de base a camiseta que você acabou de lavar, né? Não. Essa camiseta eu acho que é uma das melhores compras. Porque 5 dólares e ela é muito legal. A impressão é muito boa. Ela parece antiga, mas não é antiga. Então ela parece velha. Mas não é velha. Mas não é velha. E ela tem uma malha legal. Ela é retrô. Retrô. Cadê? Tem mais uma. Tem mais uma camiseta, né? E essa aqui também. Que tá escrito Stay Weird. Traduz. Fica estranho. Se mantém estranho. Não sei mais quais as possibilidades de tradução. Qual foi a melhor compra da Five below? Calça de Natal. Jingle Bell. Jingle Bell. Vaca o papel. A melhor compra dessa viagem. Eu achei o tênis da minha vida. Ele foi... Nossa, cara. Eu não sei por que eu não voltei lá. E eu falei umas 20 vezes. Vamos voltar lá que eu vou comprar mais 5. Só que eu falei pro meu cartão de crédito e ele disse. Não vai não. Olha esse tênis. Vê se não é a coisa mais maravilhosa que vocês já viram na face da Terra. Ele tem de tudo que você pode imaginar. Tem o negocinho de jornal aqui. Aí tem laranja. Tem o cadarço muito legal. Tem neon. Tem oncinha. Tem esse negócio que brilha. Tem esse outro negócio que parece de sereia aqui. Tem roxo aqui do lado. E ele é super alto. Parece um salto. Olha. Eu amo tanto esse tênis. Esse tênis custou 60 dólares. Nossa, que caro. Ele não tem nem marca. Ele é da Anthony Young Collection. Quem que é Anthony Young Collection? O cara que fez esse tênis. E ele é tipo o pessoal mais legal. Mas você compra o negócio pela marca? Não. Falou a pessoa que tá com a Dida, os vans. Não. Mas eu tô falando tipo. Pô. Ou aquele tênis famosão da Fila. É de 65 dólares. 70 dólares a gente pagou. 65. Mas eu tentei comprar daquele da Fila. Provei um preto. Porque eu já tenho branco. E ficou ridículo no meu pé. E esse aqui. Ele fica maravilhoso no pé. Ele é totalmente diferente, cara. Ele é incrível. Ele tem tudo que eu mais sempre sonhei. E eu não interesso se não tem marca. É porque o Anthony Young, ele tipo me entende. Ele é ótimo também como chapéu. Ele fica certinho na cabeça. Então é isso. Tchau. Tchau.